Nessa semana ocorre a promoção Estourou, Ganhou, aqui na preferida do calçadão de Jacobina. Realize compras e ganhe descontos, brindes e muito mais. Boa tarde, vamos fazer umas comprinhas hoje. Aproveitar a promoção da preferida. Estourou, balão, ganhou. Temos prêmios, brindes, desconto. Além da promoção Estourou, Ganhou, vários calçados estão com preço de custo. Na preferida você encontra calçados, confecções, relógios, cama, mesa e banho e muito mais. Promoções e preços imperdíveis como este, você encontra aqui na loja A Preferida, no calçadão de Jacobina. Venha pra preferida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho